Saiam todos da minha frente Essa é Maria, a gasolina em geral falou pra nós Se não pega primeiro, que pega em nós Só não dá montou, já caiu que nada não é a bróis Se não pega primeiro, que pega em nós Essa é Maria, a gasolina em geral falou pra nós Se não pega primeiro, que pega em nós Só não dá montou, já caiu que nada não é a bróis Se não pega primeiro, que pega em nós A gasolina em geral falou pra nós O DJ tá comentando, que já provou O sofista lá da rua já tirou uma ondinha E o mecânico trocou o óleo da danadinha Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Já fez a chinta, mata a casa Agora quem pega em nós Só o Sérgio e o Tó Quem pega em nós Essa é Maria, a gasolina em geral falou pra nós Se não pega primeiro, que pega em nós Só anda motorizada empinada no abróis Se não pega primeiro, que pega em nós Até o padeiro lá da rua Já falou que já pegou E o DJ tá comentando, que já provou O sofista lá da rua Já tirou uma ondinha E o mecânico trocou o óleo da danadinha Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tá tudo em casa Então convida ela pra sair de madrugada Tu já pegou? Eu já peguei! Tchau, tchau.